Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero convidar vocês para a gente dar uma olhadela em Age of Wonders 3. Esse é um daqueles tipos de jogo que faz anos que eu falo para mim mesmo para ficar bem longe, né? É aquele jogo em que você não consegue parar de jogar, você vai jogar mais um turno e de repente o dia já passou por completo, né? Ontem mesmo eu estava jogando alguns turnos antes de dormir, quando eu vi, tipo, eram as 5 horas da manhã e não tinha mais 20 turnos planejados, eu estava com o mínimo sono, queria invadir uma cidade, falei, não, vou salvar, tenho que me forçar a parar de jogar, né? Mas falando sério, Age of Wonders 3 é um excelente jogo, eu acho que o fato de você jogar sem parar e não ver o tempo, passar a prova, que ele tem boas mecânicas e eu estou gostando muito, muito dele mesmo. Eu gosto muito da série Age of Wonders, o Age of Wonders 2 Shadow Magic foi um dos meus jogos prediletos do gênero e eu acho que o Age of Wonders 3 faz um bom jus a isso aí com algumas coisas atualizadas. Talvez você não tenha ouvido falar, né, o nome Age of Wonders, não me surpreende, mas eu acho que você talvez então tenha ouvido falar em Heroes of Might and Magic 6. É um jogo muito parecido e a grande diferença dele para o Age of Wonders é que o Age of Wonders tem uma pequena outra parte de gerenciamento das cidades, não chega a ser nenhum Civilization, né? O jogo ainda é sobre ter heróis, fazer pequenos exércitos, usurpar os seus heróis, conseguir magias, habilidades e tudo mais. Então vamos ver isso na prática, né? Eu acabei de dar load em um dos meus saves e essa aqui eu acho que é a segunda fase da campanha. Segunda fase parece pouco, né? Mas para mapas que você fica jogando umas 10, 15 horas nele, não, é bastante coisa. Aqui eu já tenho dominado todas essas cidades que estão me acumulando ouro, produzem unidades, mas a gente vai falar sobre isso já já, né? Vamos começar com uma parte de batalha. Eu estou prestes a invadir essa cidade aqui, que está sendo protegida por esse exército com dois Shadow Stalker. Esses bichos são bem fortes. Tem um Goblin Bibito. Vai ser bem tranquilo, eu já tenho um exército meu posicionado aqui e agora eu vou posicionar os outros dois. Você percebe que cada exército meu, né? Cada unidade de exército só pode carregar até 6 unidades, mas as batalhas não são limitadas de 6 contra 6, não. Quando eu uno meus exércitos assim, os grids parecidos, eu faço uma grande batalha. Que é o que você vai ver aqui. Eu vou atacar então essa cidade e ele vai me mostrar aqui o diagrama. Aqui você pode ver que eu posso ir até 6, 7 exércitos que podem participar de uma batalha. Se eu quisesse, eu poderia cercar ainda o resto da cidade e colocar outros exércitos aqui. E se o inimigo tivesse outras unidades, ele poderia ir contra mim. Aqui embaixo ele mostra a minha chance de vencer. É baseado em estatísticas, em previsões. Mas muitas vezes você não precisa levar tão a sério isso não, porque às vezes a batalha está bem igual. Às vezes ele tem inimigos muito fortes, mas você tem magias suficientemente poderosas para ele dar coisas. Já aconteceu isso comigo, né? O cara, tipo, era derrota certa e eu consegui vencer com uma unidade sobrando. Aqui eu posso fugir do combate, a bot attack. Então eu posso ver aqui se eu decidi não atacar, eu não preciso. E aqui embaixo a gente vê duas opções, manual e auto-combate. Nesse caso a gente não quer o auto-combate. O auto-combate serve para você lidar com as criaturas mais fracas. O bicho vai te atacando, você vai enfrentar os independentes. Então o cara manda uma unidade, um monte de umas unidades separadas. Você pode sempre ir no auto-combate, o computador faz um excelente trabalho em vencer as batalhas para você, perdendo o mínimo, o mínimo de coisas, né? Mas como a gente está invadindo uma cidade, que a gente quer ver o combate também, vamos em combate manual. Eu imagino que isso aqui vai ser bem simples. Ele só tem um exército defendendo, mas essa cidade já está com um upgrade de muros de pedra. Então eu não posso invadir tão fácil assim. Felizmente eu acho que eu tenho uma catapulta. Não, não tenho. Então ele vai sair dos muros de pedra, que pode ser considerado um movimento meio horrível para ele, né? É que é bem melhor ele ficar aqui dentro dos muros e esperar eu atacar para depois eles irem na frente. É realmente uma tática bem melhor. Só que ele só tem, eu acho que um ranged. Eu acho que esse bicho aqui, ah. Ele só tem uma criatura ranged e é uma criatura ranged bem fraca. Eu acho que ele não tem chance. E ele então vai invadir. Normalmente o computador, se ele tem muitas unidades ranged, ele fica aglomerado aqui perto das muralhas. Te dando um trabalho dificílimo de vencer. Mas isso é na dificuldade 2. Você tem 4 dificuldades aqui. Eu imagino que se você jogar no mais difícil, a inteligência artificial vai ser bem mais complicada. Aqui ela já, eu acho que ela já é bem inteligente. No sentido de querer te dar trabalho, mas não tanto assim, né? De te fazer alguns bons movimentos, mas não ser, tipo... Te dar também algumas brechas para você vencer em algumas situações. Vamos lá, vamos... Então, a gente tem essas goblin bleatles. Esses shadow stalkers são as criaturas mais difíceis. A gente pode começar castando uma magia. Eu tenho uma magia chamada banish, que pode tentar banir criaturas mágicas. E essa criatura é uma criatura mágica. Infelizmente a porcentagem de eu fazer isso é mínima. Vamos tentar. Eu acho que vale a pena. De qualquer maneira, se ele não leva o banish, ele leva um pouquinho de dano. Então, a porcentagem é pequena mesmo, porque essa magia seria muito malvada se a porcentagem fosse maior. Eu tenho muitas unidades rendidas aqui. Eu estou jogando com uma raça dracônica aqui na campanha. Então, eu tenho alguns xamãs, tenho uns bichinhos voadores. E esses outros bichos eu sumonei. Essa aranha gigante e essa cobra aqui são atos de sumo o meu. Que é o que eu estou investindo. Esse aqui que é o meu herói principal. Eu vou tentar então me posicionar. Aqui eu não consigo alcançar aquele cara. Os fantasmas não vão alcançar. Esse bicho vai alcançar esses três. Esse aqui ele vai conseguir atacar alguém em ranged. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a mover meus bichos ranged pra cá. Esse aqui é um bicho tipo um goblin bibitla. Como se fosse uma cavalaria. E vou pegar esse exército meu que está todo aqui pra direita. O posicionamento é determinado pela forma como você ataca lá. E a ordem das unidades também pela ordem que está o seu exército. E vou colocar esses bichos todos pra cá. Esse aqui é herói também. Esse aqui é herói. Só que eles não são os heróis principais. Se eles morrerem é GG. Esse aqui que é o herói principal da aventura. Se ele morrer ele ainda pode ser ressado lá na minha cidade. Então tá jóia. Os inimigos estão todos acumulando nessa forma de cone. Então eu vou puxar uns... Colocar as minhas cavalarias aqui pro lado. Flanquear. Eu vou colocar meus ranged pra cá. Essa aqui também é meio que cavalaria. Draconian Raptor. Meu cara não posso mover. Meu herói principal porque eu castei uma magia. E esse tio eu vou deixar ele bem aqui. Pronto. Vou passar o meu turno. As pessoas que eu não fiz nada eles ganham esse escudinho. Que é tipo ganhar um pequeno bônus de defesa. Tá vendo tudo aqui? Você não precisa colocar a defesa manualmente pra cada um deles. Esse bicho alcançou meus papagaios. Esses urubus alcançaram meus magos. Mas os urubus são bem fraquinhos. E o principal é lidar com esses bichões aqui. Eles dão muito dano, velho. Muito, muito, muito dano mesmo. E por último esses caras ali. Eu acho que eu não tenho nada com eles não. Eu não tenho muito o que me preocupar. Ah, e os bichos são imune a poison, né? Meu exército é bastante baseado em poison. Vamos começar a lidar então com esse povo. Então vamos fazer com isso aqui, ó. Esses crawls aqui. Eu já vou conseguir me livrar deles com os meus xamãs. Que são tier 3. Eles são bem fortes. E aqui eu vou tentar acertar esse cara. Só que o range tá muito alto. Eu tenho que chegar um pouquinho mais perto. Deixa eu ver. Ah, pronto. Então eu posso acertar esse aqui com penalidade. Ou esse aqui sem penalidade. Vamos acertar o sem penalidade. A ideia é eu matar os inimigos. Você vê que o life dele vai diminuindo. E essas criaturas que tem, por exemplo, 8. Na hora que eu vou matando elas. Tirando o life, elas vão sumindo. Mas isso não significa que a criatura perde dano, não. Tem outros jogos que acontece isso, né? Quando você vai mais minando a criatura, menos dano ela causa. Que isso não é verdade. Por isso é bom eu finalizar as criaturas o mais rápido possível. E o legal seria eu finalizar isso aqui, mano. Esse cara tem 100% de Frost Protection, mano. Tô fazendo quase nada de canela. Esse bicho é muito roubado. Agora eu vou me aproximar com esse herói. Ah, isso aqui eu não consigo acertar mais. Eu tenho tantos bichos aqui, né? Perto do... Pra atacar esses exércitos. Que não vai ser dificuldade. Tudo pela insistência. Bem, o que mais eu posso fazer? É... Eu posso até acertar eles lá. Quero ver se eu consigo acertar ali, ó. Não tá out of range. Bom, vamos. Deixa eu mover essas aranhas aqui. 6 é 8 vezes 2. Eu não tô nada bom, né? Eu vou atacar. Pegar essa cobra e atacar aquele bicho lá. Vai dar Severe Poison. E... Eu quero proteger minhas criaturas. Se eu colocar criaturas milize na frente das range, na hora que as outras vão passar, elas levam um ataque de oportunidade. Então, é isso que eu tô tentando tomar cuidado. Vamos atacar essa criatura aqui. Esses bichos range. Minha Cavalaria. Eles ainda não morreram. Mas se eu fizer isso aqui, eles vão. Mais um morto. Essa área aqui... Hum... Deixa eu mover ela pra cá. Essa criatura... É que vai causar os 6 a 8. Se eu conseguir tirar mais um pouquinho de life deles... Eu consigo fazer um bom trabalho. Isso aqui vai valer a pena atacar aqui. Ah, isso aqui é do inimigo também. Eu tava achando que era meu. Tá até o bicho aqui bem na minha frente, né? Vamos atacar esse bicho aqui. Ele é bem forte. Se eu clicar duas vezes, o combate vai bem rápido. Deixa eu apertar só uma vez. Pronto. Aí você vê a animação completa. Nossa, o bicho ainda tem 24 pontos de vida. Deixa eu ver se eu consigo... É... Eu vim com o meu herói. Ele tem uma habilidade especial chamada Assassina. Assassino Strike. O cara não retalia. Muito forte. Esse bicho eu tô focando só em melee e life. Esse tipo de coisa. Eu acho que nós não temos muito mais coisa que fazer não. Deixa eu ver aqui. Draconian Flyer. Eu posso tentar... O cara vai dar um retaliate muito maior do que... O que eu tenho aqui, né? Ah, tem esse tio aqui ainda. Nossa, eu posso castar magias. Então eu tenho a magia dos 3 bichos. Mas como os dois já se moveram... Tem mais um aqui. A gente pode tentar mais um pênis. Deixa eu mover ele pra frente. Esse personagem meu tem bastante pontos em arqueiro. Ele vai ter que ir lá na frente. Vai conseguir só atacar uma vez. Uma coisa que eu não expliquei é o seguinte. Você viu que tem essas coisas coloridas. Deixa eu passar o turno aqui. É... Tem mais esse bicho aqui pra atacar. Ah. Nossa, eu levei 3 ataques pra conseguir chegar lá. Tá, deixa eu passar. Você vê que tem essas coisas coloridas aqui em volta. Às vezes os bichos atacam uma vez. Às vezes atacam duas vezes. É... Nossa, não mata. Não mata. Nossa, esse bicho morreu da game over. Meu Deus do céu. Cada bicho aqui tem 3 pontos de ação. Né? E se você mover até o último. Por exemplo, até o laranja. Você pode atacar uma vez. Se você mover só o verde. Você pode atacar 3 vezes. Se você mover até o amarelo. Você pode atacar duas vezes. Você tem que usar isso pra sua vantagem, né? Eu tenho que matar esse bicho agora, velho. Senão não vai ter jeito. Esse herói não pode morrer. Senão vai dar game over. Eu tenho que levar ele até uma quest. Ainda bem que esses bichos não são nada. Ele vai sofrer só uma penalidade de line of sight. Já que esse herói tá na frente. Ele não pode nem se mover. Já que ele... É... Deu 3 contra-ataques aqui esse turno. Bom. Não tem muito mais o que fazer aqui, não. Só destruir esses bichos. Bom. Combate bem simples, né? Pronto. Tomamos a cidade. Eu tinha muito mais coisa do que eles. Não perdi nenhuma unidade. Mas quase perdi meu herói. Ficou com 3 pontos de vida. Agora que eu dominei isso aqui. Eu posso decidir o que eu faço. Eu posso absorver essa cidade pra mim. Né? E ficar com todas as suas estruturas. Suas unidades. Seus negócios de recursos. Aqui mais essa parte de dominação. Tá vendo? Essa que determina a minha fronteira. O que tiver dentro da minha fronteira. Me dá bônus. Eu posso destruir. Posso saquear a cidade. Eu vou te falar. Aqui é essa cidade que tá no meio de duas dos inimigos, né? É o melhor que fazer aqui. Eu acho que vai ser saquear. Senão esses caras vão dominar a cidade de novo. Então se eu fizer isso. Vou saquear a Plunder. São 4 turnos. E eu vou ganhar um pouquinho de maldade. Mas não tem importância não. Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte estratégica de Age of Warners. Talvez a gente batalhe mais um pouquinho aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui nessa lista de eventos. Clique em Skill to Research. Então eu vou clicar pra pesquisar mais skills pro meu herói principal. Que é esse aqui. Os meus outros dois heróis. Quando eles são secundários. Se eles morrerem. Eles morreram mesmo. E esse aqui é o que renasce. Mas não só esse. Esse aqui é o herói em que eu faço pesquisas de novas habilidades pra eles. Eu vou pesquisar. Talvez esse aqui. Horda Swarm é muito bom. É como se fosse um AOE que atinge até 3 inimigos. Que estiverem mais ou menos juntos. Com 20 danos de poison. Até no máximo cada um. É muito bom pra lidar com criaturas mais fracas. Olha. Um dos meus heróis aumentou de nível. Foi aquela mulherzinha que quase morreu. Eu posso comprar algumas habilidades aqui pra elas. Como ela tá sendo uma criatura bem melee. Eu acho melhor eu colocar mais um... Ah que pessoal. Vou equipar isso aqui. Será pra gente vai servir. Pra gente invadir depois uns castelos melhores. Aqui tá falando pra eu selecionar a produção de algumas das minhas cidades. Então essa cidade aqui... Como tem... Eu vou conquistar ali embaixo. Seu Felipe o conquistador. Eu vou fazer um seed workshop nela. Pra construir umas duas... Umas duas trebuchetes aqui. Que vamos ajudar a conquistar essas cidades. Se você não tiver trebuchete. Você chega assim... O teu cara tem 10 ranges. E fica lá atrás dos muros. Ele não vai abandonar a batalha nunca. E você é obrigado a correr. Porque... Você vai fazer o que? O cara vai destruir todo o seu exército. Pra você conseguir invadir. Olha só. Então eu tenho umas outras cidades aqui. Essa aqui eu vou deixar gerando dinheiro. Não tenho muito. Né? 101. Essa aqui também não. O problema é que essas cidades precisam de um pouco mais de defesa. Então eu vou passar... Umas criaturas de lá pra cá. Tem dois xamãs. Vamos mover um desse aqui também. Vamos ver pra defender aquela cidade. Essa aqui já tem mais defesa. Eu tenho cinco. Eu acho que eu tenho muralha de pedras. Esse aqui também é. E... Bom... Aqui... Vou deixar... Ele tá construindo mais dois desses bichos. Eu vou cancelar eles. Vamos construir uma estrutura. Então... Ah! Essa aqui, por exemplo, não tem... É parede de wall. De stone. Então eu vou conseguir construir. Você pode construir outras coisas aqui. Por exemplo... Pra ajudar a aumentar a população. Pra construir as outras coisas mais rápido. Pra aumentar a mana. Pra aumentar o ranking das suas unidades. Quando você construir. E quanto maior as suas cidades, maior o domínio. Que ela vai aumentando aqui. E quanto maior o domínio, mais coisas ela vai abrangindo. Então quando o meu domínio, por exemplo, chegar aqui ó. Nessa parte aqui. Eu vou ganhar mais 20 de construção. Vou ganhar mais 10 de mana por turno. Então tem todos esses benefícios de ter um grande... Um grande império. Aqui embaixo tá o spell que o cara tá castando. Tipo, sumam... Horned God. Mais quatro turnos. Eu vou poder castar essa unidade. Eu vou poder usá-la. Mas por enquanto eu vou passar. E vamos esperar o que esses caras vão fazer. É... Eu tô guerreando contra todos aqui nesse mapa. Eu tenho uma facção de azul. Eu tomei essas cidades todas dele. Mas eu acho que ele ainda tá vivo meio que pra cá. E tem essa facção vermelha. Eu posso ir lá no menu de diplomacia se eu quiser. E posso oferecer presentes. Tem um cara aqui que ainda tá neutral. Esse aqui é o Human Dreadnought. Ainda bem. Mas esses dois aqui... Eu tô em guerra. Na verdade eu sei que ela é guerra contra esse bicho horroroso aqui. E como ele tá avaliado ao Wok... Eu automaticamente entrei em guerra também. Mas eu posso, por exemplo... Oferecer... É... Alguma coisa pra ele. Vamos ver o que eu posso oferecer. Peace Treaty. Então eu posso tentar oferecer. E firmar uma paz com ele novamente, né? Mas eu não quero isso. Eu só quero dominar todos. Então vamos... O que que tem nessa cidade aqui? Tem... 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 Quatro... Nossa... Tem... Não, tem mais de uma, né? Tem bastante coisa. Se eu começar a mover pra cá... Não, tem muita coisa, não. Ele pode tentar tomar a cidade. Mas eu não tô importando muito com isso, não. Então eu vou mover lentamente. Não vou entrar ainda na borda dele. Porque se você estiver dentro do domínio, ele pode castar algumas magias em você. Por exemplo, diminuir a moral do seu exército e coisas do tipo. Eu tô preocupado com ele vir aqui e fazer um mega contra-ataque. Então vamos... Passar. O bicho chegou ali pra defender. Deixa eu deixar uma defesa nessa cidade aqui. Eu acho que ela tem um muro de pedras. Tem. Pelo menos, né? Cada cidade também tem sua raça, né? Essas aqui... Essas cidades aqui, no caso. Cidades draconians. Essa aqui é uma cidade orc. Essa aqui é uma cidade de goblins. Se eu quiser, eu posso convertê-las pra minha raça aqui, ó. Migrar pra draconians. Migrar pra orcs. Isso não é muito bom, não. Causa um pouquinho de revolta nos caras. Cidades revoltosas é muito ruim. Você pode perder o controle da cidade. Ele pode gerar uns neutros aí que depois você tem que lidar. É bem chato, principalmente no meio da batalha. Bem, deixa eu passar mais um beijo do turno. Vamos esperar nosso Horned God. Posso dar upgrade nesse herói? Eu vou... Deixa eu pegar um bicho desse aqui, ó. Tá passando, ó lá. Só pra gente ver, então. Horned God. Ah, tá. Tá vendo? O cara tomou a cidade e foi secretamente por ali, ó. Esse que é o meu maior medo. O cara foi lá. Mas eu não tava prestando atenção nisso, não. Na verdade, eu só queria simonar um Horned God aqui. Então, esse é um exemplo de exército que não tá liderado por nenhum herói. E eu posso usá-lo. Vamos tirar uma criatura fraquinha. O que eu tenho de fraco aqui? Eu não gosto muito dessa cobra aqui, não, né? Vou tirar ela. Vou colocar isso aqui um pouco. Ixi, não vai. Vamos ver como é que vai ser a configuração do ataque aqui. Então, eu tenho... Ah, o outro cara vai ficar fora, né? Deixa eu sair. Eu tenho que juntar com esses dois ali. Ficar bem juntinho. É bom que isso aqui sempre mostra. Você tá falando que vai ser uma batalha justa aqui, olha. Vamos lá. Manual combate. Vamos ver mais um pouquinho, então, desse combate. Olha, todos os meus exércitos aqui. Dessa vez, o bicho tem muito mais ranged. Eu não tenho trabucos. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai tentar ir pra frente. Eu tenho muito mais criaturas ranged com ele. Acho que no final das contas, se ele for no 1x1 mesmo, ele tá no sistema do muro, eu acho que ele pede feio pra mim. Ele vai tirar todas as criaturas dele de lá. Isso é muita criatura. Eu acho que o número limite de exércitos que podem participar da batalha foi acertado em cheio. Porque se realmente tivessem batalhas mais longas do que isso aqui, né? Maiores do que isso aqui, iam demorar demais pra ser realizadas. Aliás, eu nem falei o tanto que o jogo é bonitinho. Eu gostei muito dos gráficos aqui do Age of Honor. E não é um jogo particularmente pesado aqui, não. Vem rodando bem no meu PC. Bem, vamos começar castando aquele... Eu consegui fazer aquele exército das abelhas? Exército não, aquela magia das abelhas não. Nem terminei. Ah, eu tenho aqui. Ah, não tenho pontos de mana, porque eu gastei todos eles sumonando. O meu mega, o mega deus, né? Mas não tem importância. Esses bichos aqui ainda vão atacar no próximo turno. O mega deus, vamos ver. Ele tem um stun. Que alguém vai castar lá. Esse é o grande negócio dele. Ele tem esse stun de longuíssimo alcance. E aqui ele vai me atacar em três frontes. E é melhor eu reunir então o meu exército em três frontes diferentes. Então vamos reunir esse aqui pra cá. Esse aqui fica um pouco mais na frente. Esse bicho de renda pode ficar aqui. Um lezinho aqui. Juntar um pouco mais, né? Aqui eu tenho dois... Vou colocar ele pra cá. Vou colocar esse bicho atrás da pedra. Pra não levar tanto dano ranged assim. Esse bicho pra cá. Esse aqui. O meu cara é ranged também. Vou colocar ele pra lá. Por último, vamos lidar com essa fronte. Eu quero aproximar mais um pouquinho esse cara ranged. Aproximar mais um pouco ele aqui. O herói também é ranged. E a gente pode castar uma magia se a gente quiser, né? Vamos ver uma magia. Killer Instinct. Não. Então, eu vou passar o turno. Tem algumas magias que você pode soltar que afeta todo o campo de batalha. Por exemplo, todo mundo se movimenta mais lento. Tem umas coisas bem legais que você pode fazer aqui em termos de magia. Esse herói que tá aqui agora é que ele não é muito mago assim não, né? Ele é mais um summoner. Ele dá benefícios pras cidades. E foi assim mais ou menos que eu fiz ele. Mas você pode pegar outros heróis que tem outras propriedades. O cara é muito mais mago. Você tem a magia que solta fogo no campo de batalha. Esses bichos são bem chatos. Na verdade, esses bichos são tier 1 ainda. É, são tier 1. Por isso que eles estão dando tão pouco dano. E como eles se movem muito pra frente, você vê que eles só atacam uma vez. Esse bicho aqui vai atacar o meu herói. Atacar o herói é muito bom. Porque depois o cara não pode castar as magias, né? O primeiro cara também atacou o meu herói. Esse shokizão não sei o que ele vai fazer. Ele vai manter uma parte do exército ali em cima dos muros, ó. Não, ele tá começando a descer o que eu fiz agora. Tava lotado demais ali no chão. Ele pode atravessar a porta tranquilo. Eu não posso não. Ou tem que quebrar a porta, ou tem que quebrar a parede. Ou ter propriedades especiais como dessa mulherzinha aqui. Que o cara pode atravessar a parede. Olha só. Se eu tivesse uma OE aqui, ia ser perfeito. Mas infelizmente eu não tenho. Os caras tem shield. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu tenho esse tanto de cara ranged aqui. Vamos começar atacando esse daqui, vai. Porque no próximo turno eles já podem acertar três golpes ao invés de um. Pelo menos dois, se eles tiverem que mover um pouco pra frente. Esse aqui vai morrer. Agora eu quero... Nossa, acho que eu dei rato agora nesse movimento. Vou aproximar um pra cá. Vou aproximar um pra cá. 5 a 7 x 3 já. Queria mover uma criatura pra finalizar ele lá. Só que... Depois vão vir esses caras aqui, velho. Se eu mandar alguém lá na frente, depois ele vai ser obliterado por alguém. Vamos lidar agora com a segunda front, essa aqui. Vamos começar... Eu quero lidar com esse dragão aqui. Nossa, line of sight pênalti bem aqui, né? Tirar esse cara da frente. Nossa, o bicho tem 90 pontos de vida. Vamos pôr essa aranha pra atacar aqui, ó. Ela vai levar um retaliate. Tá ali o herói do cara. Quem mais eu posso mover? Tô preocupado com esse York ali. Na verdade eu vou mover... Ele me alcança, me alcança. Nossa, ele vai até lá. Deixa eu tirar esse herói daqui. Nossa, que triste, velho. Não vou conseguir acertar nada. Vou dar um pouquinho mais de dano nesses caras. E agora eu vou lidar... Tem que terminar de... Esse aqui já morreu. Então a gente pode lidar um pouquinho com o herói. Mas tem os outros caras também. Os Yorks berserkers ali. Então era melhor eu deixar esse bicho pra defender. E agora vamos lidar com o terceiro... Terceira front de batalha. Acho que essa aqui vai ser a mais fácil. Eu posso mover meu deus pro outro lado. Porque esse aqui, na verdade, vai ser bem tranquilo. Eu vou mover ele pra cá. Se eu consigo alcançar lá, não. Não consigo. Por último... Esse herói... Ah, já gastei as... Shock Bolt dele. Ainda tem mais um Cast Spell. Vamos ver esse cara pra cá. Alguém vai ter que levar a porrada. Alguém vai ter que sofrer aqui, ó. Ainda tem um Super-O aqui. Ainda tem aqui mais algumas coisas. Mas legal, né? Esse combate eu acho que ainda vai durar muito. Não quero fazer um vídeo de 50 minutos mostrando isso aqui. Então eu vou carregar, na verdade, um outro jogo. Vamos ver. Eu acho que eu tenho um save desse mesmo jogo. Só que é um pouco mais à frente pra vocês verem. Deixa eu... Dar um Surrender aqui. Eu tenho um save aqui um pouquinho na frente pra vocês verem o que eu fiz. Então, no caso aqui, por exemplo, eu dei o Raze nessa cidade. Foi o que eu dominei. Deixa eu ver aqui. Ah, tenho essa aqui. E eu tava dominando essa aqui. Eu tinha acabado com os azuis. Então legal. Vocês verem aqui. Minhas cidades estão bem mais prósperas. É o mesmo jogo que eu continuei aquela batalha. E... Aqui eu posso construir mais unidades e tudo mais. Black Production. Tô concluindo mais um monte de unidades. E terminar de explorar esse mapa. Mas não é só isso, não, né? A gente viu batalha, mas... Cada herói também você pode equipar ele com itens. Uma coisa que eu não mostrei. Vendo aqui tem um arco, tem uns anéis. Esse jogo também mantém aquela parte underground que tinha no outro Age of Wonder. Você pode entrar numa caverna e explorar lá. Ele tem dragões, aranhas e outros bichos. Tesouros pra você pegar, né? A gente já viu que os heróis, eles sobem de nível. Você pode pegar a habilidade. Então é muito legal você se aventurar em certos lugares. Principalmente em mapas, assim, cedo a campanha, né? Pra você tentar achar itens supremos, monstros supremos. Pra você derrotar. Ficar bem forte antes de atacar. Então é uma mistura entre essa parte de RPG e essa parte de estratégia. Além da campanha, você pode jogar também mapas normais contra os NPCs, contra o computador. Você pode jogar mapas que são gerados aleatoriamente, né? Pra diversificar um pouquinho o seu jogo. E também tem um modo online. Felizmente o modo online é que você tem que fazer uma conta da Triumph, né? E você tem que registrar o seu jogo lá. Então nem me deu o trabalho disso aí. Mas funciona. Eu não gosto muito de jogar esses jogos no modo online, não. Porque, nossa, as partidas demoram um século, sabe? E normalmente não dá muito certo, não. Alguém sempre tem que sair do jogo antes dele acabar. Você pode jogar também de duas pessoas no mesmo computador. Até quatro pessoas. O tanto que der. Cada um vai aí no seu turno. Então tem tudo aquilo que você espera de um jogo do gênero, né? De fantasia, de estratégia e RPG. Eu acho que é uma excelente compra. Se você gosta desse estilo de jogo, você não vai errar comprando Age of Wonders 3. Eu acho que foi um trabalho muito bom. E eu joguei tanto Age of Wonders 2 Shadow Magic que eu não imaginava que eles iriam fazer uma coisa que ficasse ainda melhor do que aquilo, né? E eu tô sentindo aquela sensação de que esse jogo tá melhor. Ou tá pelo menos do mesmo jeito, sabe? Extremamente viciante. Aquele jogo que você não consegue parar de jogar. Então eu recomendo bastante a compra. Bem, falei demais. E por isso agora eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. Como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí